Oi minha galera mais linda, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim aqui hidratar o meu cabelo e conversar com você porque eu quero te contar o que houve, porque que essas duas semanas aí eu estive tão ausente aqui do canal então se você veio aqui só por causa da receitinha, agora mesmo vou colocar o passo a passo da receitinha e logo depois nós vamos ter aquela conversa de amiga enquanto eu aplico essa hidratação no meu cabelo e para nossa hidratação SOS de hoje eu vou estar usando o creme 3 em 1 multifuncional da Neutrox eu também vou estar usando o leite de coco, óleo de coco, um sachezinho daqueles que você pega quando você vai comprar aquele lanche de maionese, gente isso aqui é a maionese comestível e você pode estar usando aquela maionese para cabelos mesmo, ok? eu também vou estar usando meia ampola de tratamento reconstrução capilar eu vou adicionar de 2 a 3 colheres de sopa do meu creme de tratamento uma colher de sopa de leite de coco uma colher de chá de óleo de coco meia ampola de reconstrução e para finalizar o seu sachê de maionese e é só misturar bem bom, meu amor, eu já lavei o meu cabelo deixei ele aqui na toalha hoje eu usei mais uma vez o Dove Ritual Detox gente, meu cabelo estava super oleoso eu precisava dar uma limpada aqui no couro cabeludo estava muito oleoso mesmo já faz alguns longos dias que eu não cuido do meu cabelo, sabe? eu vou desembaraçar meu cabelo aqui olha como que ele está, minha filha vamos começar desembaraçando o cabelo para poder aplicar a nossa hidratação SOS de hoje que meu cabelo está precisado, sabe? e gente, bom, vamos do início, né? deixa eu explicar para vocês vocês viram aí que eu comentei que eu ia reduzir a quantidade de vídeo aqui do canal, né? o que acontece quanto a essa questão desde que eu voltei para o YouTube, gente eu comecei o quê? eu abandonei todo o resto porque quando eu não estava gravando aqui para o YouTube eu estava trabalhando eu estava ganhando dinheiro com o meu blog então, assim, eu nunca fiquei parada nunca saí da internet completamente, né? e quando eu voltei aqui para o YouTube o que aconteceu? o meu site ficou abandonado e o YouTube, ele não dá, gente renda ainda mais que ele não está entregando os meus vídeos o pessoal não está assistindo os vídeos e tudo bem no começo só que o que aconteceu, minha filha? eu preciso ter renda não tem como, né? a gente precisa pagar as contas e outra ficar muito caro equipamento de gravação eu preciso comprar uma câmera para gravar e eu não estava conseguindo e, tipo assim, a minha renda caiu cerca de quase 80% do que eu ganhava antes só com o meu blog então, ficou bem complicado eu precisei colocar isso na balança e eu parei completamente porque os vídeos três vídeos por semana a gente consome muito do meu tempo mas muito mesmo vocês não fazem ideia do quanto de tempo consome gravar esses vídeos editar postar é muito difícil só quem faz vídeos para o YouTube sabe o quanto que é difícil e o YouTube não dá retorno por incrível que pareça eu ganhava mais com o YouTube quando eu não postava do que agora que eu estou postando não é estranho? mas é a realidade enfim aí começou essa dificuldade aí da questão de preciso ter uma renda e o YouTube não está me dando essa renda o que eu faço? eu vou ter que diminuir porque eu não quero parar aqui com o canal porque tem poucas pessoas que assistem os vídeos mas são pessoas que gostam do conteúdo e enfim e eu não quero abandonar você que assiste os meus vídeos que gosta que se motiva com os vídeos sabe? mas eu quero pedir a vocês sim a contribuição de vocês para que a curtida de vocês não vai ter custo nenhum o comentário de vocês não vai ter custo para vocês mas vai fazer com que os meus vídeos tenha relevância e fazer com que o YouTube indique os meus vídeos para o pessoal então se você assiste o vídeo curte comenta porque tem gente que fala assim não vou curtir porque vai dar dinheiro para ela gente só vai ajudar a curtida o comentário seu não vai me dar dinheiro tem gente que não faz porque não vou dar dinheiro para ela mas os vídeos que a gente posta aqui é totalmente gratuito sabe? a gente dedica muito tempo para gravar editar esses vídeos então assim eu preciso ter uma renda e não dá para se manter com a renda do YouTube esse é um fato eu consigo me manter com a minha renda do meu blog só que eu larguei o blog gente para poder estar aqui sabe? não crio mais conteúdo desde que eu vim aqui para o YouTube e aí foi onde eu tomei a decisão de sim eu vou reduzir os vídeos eu achei que dois vídeos por semana eu ia dar conta e aí eu repensei novamente e eu vou começar a postar um vídeo por semana se o conteúdo começar a ficar relevante e ter um retorno financeiro aí gente eu me dedico mais tempo porque assim eu gosto de trabalhar com isso aqui mas eu preciso ter minha renda eu tenho que pagar a escola tem um monte de coisa que eu preciso vocês pedem produtos para eu comprar para testar então tudo isso vai dinheiro tá? e é tudo do meu bolso o que eu ganho aqui no YouTube ele acaba sendo revertido eu preciso por exemplo comprar uma câmera para gravar que hoje eu estou gravando com o celular e isso dificulta muito o trabalho de um criador de conteúdo porque a minha câmera que eu usava antes ela quebrou ela parou de funcionar e a câmera que eu preciso para gravar os vídeos para entregar qualidade melhor ela está custando hoje mais de seis mil reais então eu preciso de dinheiro né para criar esses vídeos meu celular ele não dá conta de enfim gente é isso esse foi o primeiro porém né eu estava tendo dificuldade eu precisei rever toda essa situação e aí logo em seguida eu comecei você que é cristão aí vai entender passar por uma prova espiritual por uma batalha espiritual muito grande foi bem difícil lidar com ela agora que o vento está parando de soprar na minha vida eu não estava entendendo porque disso tudo mas recentemente o que aconteceu eu precisei eu entreguei o meu ministério eu tinha um ministério de pregação eu pregava eu estava pregando e eu entreguei o meu ministério de pregação e precisei sair do ministério que eu congregava e isso gente é eu não vou entrar em detalhes em relação a isso porque é algo que eu ainda não tenho uma explicação mas Deus já estava me falando há um tempo a respeito de que eu ia ter que sair de lá Deus não faz nada gente sem antes falar com os seus e ele já estava me falando que ia chegar o tempo que eu ia ter que sair de lá e eu amava muito eu amo né o ministério que eu congregava eu tinha muito amor por eles eu tenho eu sofri muito gente eu achei que eu ia morrer de verdade o dia que eu fui lá pedir a benção pro meu pastor porque eu ia sair do ministério eu sofri muito sofri mesmo assim acho que era como se eu estivesse perdendo um filho sabe algo estranho um sentimento muito estranho eu decidi ouvir o que Deus estava falando comigo né que há um tempo determinado para todas as coisas e eu sempre falei que eu estava naquele ministério porque foi Deus que me colocou lá e só ele poderia e seria capaz de me tirar daquele lugar e o Senhor me tirou se eu vou voltar um dia para lá eu não sei eu sei que eu tinha tudo eu tinha um ministério lindo eu tinha congregava no lugar que eu amava era muito perfeito demais né tem hora que eu falo de Jesus era muito perfeito para ser verdade não é que não foi verdade foi verdade durante esse tempo mas era tudo perfeito Deus me deu tudo mas em questão de dois dias ele tirou tudo e eu precisei entender compreender isso mexeu muito com o meu emocional gente eu fiquei muito mal vocês não fazem ideia eu estou aqui falando com vocês hoje porque graças ao bom Deus tudo já se resolveu né mas Deus tinha falado muito comigo também lá no versículo que está em Romano se eu não me engano é capítulo 28 verso 8 não lembro direito eu coloco aqui na tela que fala assim que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e o Senhor bradava o meu coração e dizia para mim que nada poderia me separar do amor dele então eu decidi confiar naquilo que o Senhor estava falando ao meu coração e seguir né por mais difícil que seria porque onde eu estava congregando era muito confortável para mim eu me sentia muito bem lá muito bem e Deus né ele quer nos tratar em outras áreas também e apesar de eu já saber que área que Deus quer tratar comigo às vezes é difícil porque você sabe que o homem tem vezes que não vai entender a forma que Deus trabalha assim como quando eu precisei largar aqui o YouTube muitas pessoas me criticou e falou muito a respeito de mim e nada fazia sentido porque é Deus quem direciona a gente né e quando a gente está com o coração disposto a seguir o que Deus quer que a gente faça acaba que as pessoas elas começam a fazer julgamentos mas enfim gente é isso eu estou com queda de cabelo por causa disso isso mexeu muito com o meu emocional fiquei extremamente abalada sabe mas muito abalada mesmo e eu estou até com queda de cabelo eu acho que tem alguma coisa acontecendo aqui no meu couro cabeludo que ele está muito dolorido e eu passando a mão no cabelo era que eu vou pentear o cabelo está caindo bastante enfim foi de duas de três semanas para cá eu comecei a passar por essa guerra espiritual não entendi o porquê mas enfim eu acho que agora deu uma cessada e vamos ver quais são qual é a próxima direção que Deus vai me dar gente e deixa eu só adiantar para vocês que eu estou lá no Instagram agora eu voltei para o Instagram nesse tempo foi um escape que Deus me deu Deus me deu uma estratégia nova no Instagram então eu voltei para o Instagram se você não me segue já será o liveiro oficial então eu estou lá no Instagram eu estou amando o Instagram está crescendo estou postando conteúdo diariamente para vocês enfim se você tiver Instagram eu te convido a ir lá me seguir porque está mara o conteúdo de lá viu gente modéstia a parte estou muito feliz e agora eu vou colocar o blog de volta então para que tudo caminhe junto e nada fique para trás eu vou fazer dessa maneira aqui no canal vai ser um vídeo por semana até eu conseguir se eu conseguir gente ajuda para estar trabalhando aqui para eu ter ajuda eu preciso pagar alguém para trabalhar comigo eu cheguei num ponto que eu já não consigo mais levar todo esse conteúdo sozinha eu preciso de pessoas me ajudando e para ter pessoas me ajudando eu preciso pagar essas pessoas então esses trabalhos que eu estou fazendo eles precisam me dar retorno para que eu seja capaz de pagar alguém para ficar comigo tá então se eu puder contar com comentário com a curtida de vocês me segue no Instagram né então enfim é isso gente agora eu vou deixar a hidratação agindo aqui no meu cabelo depois do tempo de pausa eu vou enxaguar e condicionar com esse condicionador aqui maravilhoso escudo de força o boticário e depois eu vou finalizar e volto para mostrar para vocês o resultado final tá bom meu amor e é isso meu amor olha que lindo que ficou o cabelo super macio super brilhoso sedoso as pontas super hidratadas sem frizz o cabelo ficou maravilhoso bom meu amor é isso então toda quarta-feira às 15 horas eu tenho um encontro marcado com você aqui tá bom curte comenta compartilha esse vídeo eu vou ficando por aqui o meu beijo no seu coração fique com Deus tchau e até o próximo vídeo tchau 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 tchau